O que é belo é bom? E por outro lado, o que é feio é ruim? O que você considera belo é bom gosto? E o que os outros consideram feio é defeito estético deles? Como você encara o que é belo dos outros? E como os outros encaram o que você considera feio? A beleza está nos olhos de quem vê, no coração ou na mente? A realidade costuma ser feia ou bonita para você? Aliás, o que é beleza e feiura na sua realidade? Numa questão de gosto, como anda seu gosto? Salgado, morno, xoxo ou sem tempero? A opinião dos outros influencia o seu bom gosto estético, do que é belo ou do que é feio? Quanto que você é influenciado pelos outros ao redor? E quanto você é influenciado pela sua própria experiência estética? Estética para você é apenas a boa aparência? A quantidade de produtos químicos aplicados sobre a cutis, sobre o cabelo? Ou uma questão mais subjetiva, nascida de um amadurecimento em questões de experiências? Você se considera belo ou feio? O que está acontecendo por você? É isso mesmo E aí E aí E aí Tchau, tchau.